Gente, bom dia! Dia 14 da expedição Fim do Mundo. A gente tá deixando agora, 7 da manhã, Torres del Paine, sentido El Calafate. Hoje a gente vai conhecer o gigante Glaciar Perito Moreno. Tem muita estrada pela frente, tá muito frio lá fora. Mas antes de sair daqui, desse lugar maravilhoso, quero que vocês conheçam o Omar. O Omar é um italiano que tá vivendo hoje na Venezuela e nesse momento está fazendo uma volta em toda a América do Sul de bicicleta. Conhecemos o Omar aqui no hotel. Gente finíssima, muitas histórias, muita experiência de estrada. Omar, o que te parece a aventura? Por que de bicicleta por América? Porque sempre he sonhado Sudamérica em bicicleta. Sempre he sonhado de niño e me gusta mucho. E o paisaje e tudo o que hay que ver em Sudamérica. E a montaña, o lago, o deserto, o oceano e tudo isso. Tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. E conhecer gente também. Conhecer gente simpática no caminho. E qual é a maior dificuldade? O vento. O vento é a maior dificuldade e depois vem a chuva. E chuva com o vento é o mais catastrófico que você pode ter em bicicleta. Venirás a Brasil? Sim. Brasil o farei uns 10 meses por Brasil. De diciembre deste ano até o outubro, novembro do próximo ano. Que parte do Brasil? Toda a costa do Brasil. Salindo de Uruguai até chegar a Natal, Fortaleza e Belém. E de Belém desviarme por Manaus. E de Puebo à Vista e chegar a Venezuela. Que pode dizer aqueles que querem a aventura, mas hoje ainda tem medo? Não, que não tem medo. O que dizem as notícias são falsas. Sudamérica eu vi muito seguro. Obvio, não tem que meterse em situa perigosa, onde há barrios e essas coisas. Tem que fazer turismo, tem que frequentar lugares de turismo e tudo está tranquilo. E até pode acampar com a sua roupa só e não acontece nada. Que bom, que bom. Omar, Deus te bendiga. Obrigado. Que tenha um bom viaje. Obrigado. Um dia nos encontramos de novo. Sim? Até mais. Em Brasil. Por favor, bem-vindo. Sim. Tchau. Juntos. Obrigado. Tchau, tchau. Deixando para trás esse lugar incrível, de gente boa, gente simples. Com saudade já de Torres del Pai. Lugar maravilhoso. Gratidão total. Por esses dias aqui. E vamos pegar a estrada de novo, porque a gente já está com saudade. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom. Vale muito a pena. Muito bom. Que manhã boa para pilotar. Que gostoso. Cara, olha o nível dessa estrada, velho. Parece que fizeram, tipo, ontem pintaram agora cedo para a gente passar. Parece que nunca foi usada a estrada. Uau. Que estrada, cara. Chegando aqui agora na fronteira, Passo Fronteiriço Dom Guillermo, em Cerro Castillo, onde a gente vai deixar o Chile pela última vez nessa viagem. E aí sim, entrar na Argentina e seguir a viagem. Vamos estacionar aqui e ver qual é que é. Que lugarzinho mais doido, cara. Meu, isso sim é sinônimo de in the middle of nowhere. Cara, olha isso. E aqui o escritório de imigração chileno. Preciso fazer a saída do Chile. Vamos lá. Beleza. Deixamos o Chile para trás. Foi muito rápido, hein. Só duas etapas. Imigração e aduana. Uma passaporte. Devolveu o documento do PDI, que é emitido quando a gente entra. E na sequência, a etapa de saída do veículo, a etapa de aduana. Montamos na moto e agora a gente segue nessa estrada extraordinária para fazer a nossa entrada na Argentina. Aqui, ó. Bem onde passa o traço no mapa Chile e Argentina. O asfalto acaba no Chile e na Argentina a gente volta para o Rípio. Mas diz que aqui é mais um... Olha lá. Bienvenidos a la República Argentina. Diz que aqui é mais um pedacinho só de Rípio até a fronteira. Bom, é a informação que a gente tem. Também não estamos nem aí, viu. Que vem a Rípio, vem asfalto. Estamos no meio aqui da Patagônia. E a gente está feliz pra caramba. Independente do asfalto ou do Rípio. Muito bom. Vamos entrar na Argentina agora. Está aí a fronteira Argentina. Passo Fronteiriço. Rio Dong Guillermo. E eu acho que a gente tem que parar a moto aqui. Em algum lugar. Para que a gente possa fazer aqui a nossa entrada. Vou parar aqui, ó. Saímos do Chile. Entramos na Argentina. E aí estou esperando a galera aqui, ó. Sempre, 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 sempre presente nessas viagens. A bolsinha do Gael. Que vem com comida, mas vem com aquele abraço gostoso de quem a gente ama. Muito bom, hein, Gael. A bolsinha vai até o fim, hein, cara. Até rasgar, até não existe mais. Tá bom? Obrigado, filho. Te amo. E pela primeira vez, pela primeira vez nessa viagem, A gente está aqui pisando os nossos pneus pela primeira vez na Ruta Nacional 40. É essa rodovia que corta a Argentina de norte a sul. Margeano sempre aqui, a Cordilheira dos Andes. Ela que é uma das mais extensas rodovias do mundo. E também é considerada uma das mais belas do mundo. Senhoras e senhores, nós estamos na Ruta Nacional 40. Uhul! Senhoras e senhores, bem-vindos. Chegamos à famosa, à icônica cidade de El Calafate, no pé da Cordilheira dos Andes. Está lá atrás, nessa imagem maravilhosa. Agora a gente para aqui para controle policial. Olha, adelante. Gracias. Chegar a El Calafate era parte do plano do dia, porque afinal, a cidade será a nossa base, onde pernoitaremos. Mas o alvo mesmo estava a aproximadamente 80 quilômetros à frente da cidade. O destino desejado do dia era o glaciar Perito Moreno. E para chegar lá, a gente passou por dentro da lindíssima El Calafate e prosseguiu na estrada pilotando por mais uma horinha. A estradinha do Parque Nacional Los Glaciares é uma atração à parte. E para quem ama natureza, paisagem e curvas, essa é a ruta perfeita. Cada lugar que a gente se mete com essas motos, chegamos. 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 Chegamos, Chegamos. Então, eu acho que a gente tá aqui, ó, agora. Nós acabamos de descer um pedacinho ali do amarelinho, tá vendo? Eu acho que a gente pode, o passeio central aqui é uma hora, 600 metros, indo e voltando. Eu acho que a gente pode seguir mais um pouquinho nesse amarelo, ir ali e voltar. A gente tá aqui na passarela inferior, a passarela mais baixa, mais próxima do glaciar. Esse parque, na verdade, ele tem três glaciares. Esse é um deles, Perito Moreno, que é onde a gente tem acesso pela passarela. Tem alguns barcos que fazem navegação pra ter acesso a outros dois glaciares. Mas isso aqui é gigante demais. A câmera não consegue mostrar. São 70 metros de altura na parede frontal. E considerando a base dele até a parede superior que fica lá no pé das montanhas, é 1.170 metros, 1 quilômetro 170 metros, é algo muito grande. Aquelas montanhas, pra você ter uma ideia, ali em cima, naquele ponto ali, elas têm mais ou menos 2 mil metros de altitude até o cume. A gente tem mais ou menos 2 mil metros de altitude. E aí E aí Aplausos Aplausos Dia 15 da expedição Fim do mundo Motos Já tudo on Estamos na rua Deixando para trás Eu, Calafate A cidade dos glaciares E a nossa frente daqui a 213 quilômetros El Chalten A cidade do Monte Fitz Roy Dia bom, choveu aqui até mais ou menos umas 9 horas da manhã E a gente é tão abençoado que essa chuva parou só pra gente poder sair Não apenas com sol, mas com céu azul Dia maravilhoso Estrada pela frente, muitas expectativas Estamos rodando aqui mais um dia na Patagônia E o dia tá lindo, hein? Vem com a gente Aproximadamente 10 quilômetros depois de deixar o Calafate A gente retomou nossa viagem pela maravilhosa Ruta Nacional 40 Bem-vindos ao dia mais tranquilo da Expedição Fim do Mundo Poucos quilômetros, pouco vento, céu azul e paisagens de tirar o fôlego Uou, nossa, nossa, mano Uau, que lindo, que paisagem, que cores Não é por acaso que ela é considerada uma das mais belas rodovias do planeta Uau Uau Uuuu Dia 15 da Expedição Fim do Mundo Bem-vindo ao Dia Mundial do Uau Uau É... Uau 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 Que coisa linda, velho Ó, cara Uau Se tivesse cinza não seria tão bonito, cara Uau Que lindo, cara Uau A verdade é que a gente se emociona A gente se envolve, a gente se entrega Cada quilômetro faz sentido na jornada E esse dia parecia um dia muito especial, leve, diferente, sei lá Uma coisa é totalmente verdade A gente tava com o bom humor bem acima da média Rindo Brincando Curtindo Celebrando a dádiva da vida Como deve ser Não vou falar que é o Balé do Corival Com vocês, agora, a grande atração da Rota 40 O Balé do Corival Pouco 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 Bora! Faltando aproximadamente 100 quilômetros para Oxaltém, a gente fez uma parada no meio daquele ambiente surreal e aproveitou para relembrar e contemplar as sensações de estarmos pilotando nossas motos nessa região tão desafiadora, a Patagônia. Cara, olha esse lugar, dá uma olhada nisso aqui, Patagônia raiz, animal, animal, top demais, uau! A Argentina, a Patagônia, é um imenso parque de diversão para motociclista e a gente está como se fosse um bando de criança aqui o tempo todo rindo, brincando e curtindo e se maravilhando com isso tudo. Cara, completamente diferente, pilotar com o vento, quando você ultrapassa o caminhão o vento acaba, quando você sai do caminhão você tem que fazer um ataque kamikaze, porque sabe que vai tomar uma porrada, aí você entra com tudo na frente do caminhão. Dirigir com neve para mim, impossível, dirigir porque a gente teve que dirigir, mas é muito, muito, muito perigoso. Gelo na pista é complicadíssimo, mas é complicado, mas é compensador. Muito legal, adorei todas as experiências, até as mais complicadas, como aquele negócio de lá no correio do fim do mundo, quase que foi o fim do meu mundo, porque tinha tanta neve, eu quase fiquei por ali. E quando a gente vai para a estrada, tudo aquilo que a gente imaginou, muitas vezes não é o que acontece. E o que acontece aqui na Patagônia é algo muito, muito superior, muito mais desafiador, uma surpresa atrás da outra, paisagens belíssimas, lugares que eu nunca imaginava que eu fosse alcançar em cima de uma moto. Espetacular, a Patagônia é outro mundo, de tanta beleza. Uau! Olha essa estrada, olha esse lugar, esse lado, essa cordilheira, esse céu. Uau! Que conjunto perfeito! Caraca, que lindo! Obrigado, Deus! Caraca, que coisa mais maravilhosa! Senhoras e senhores, bem-vindos a esse chuchuzinho de cidade, E aí, o Chalteno. E aí, o Chalteno. E aí, o Chalteno. É o Chauten, essa cidade que fica cravada aqui no pé da Cordilheira dos Andes, frio pra caramba, tá muito frio, é claro, é outono, o verão deve ser frio pra caramba também, não quero nem saber como é que é no inverno, mas muito curioso aqui nessa cidade, é que ela é cercada por montanhas, é como se fosse uma vilazinha no meio de um vale de montanhas enormes, você vai ver aqui, vou dar um giro aqui, olha aqui atrás aqui ó, montanhas, 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 a gente vem pra esse lado aqui ó, mais montanhas, montanhas, e aqui, dá uma olhada nisso, a frente da avenida principal da cidade, tem bastante aqui, tem lá no fundo. Olha como se fosse um guardião de El Chauten, é lindo demais, claro que mais bonito ainda, a olho nu, a câmera não consegue traduzir a realidade do que é isso aqui, maravilhoso, tem um negócio que é o glamour da viagem, mas que ninguém vê que é todo santo dia quando a gente para a moto no hotel, na pousada, sei lá onde for, que tem que descarregar uma tonelada de coisas. Fala aí Renan, é fácil fazer isso cara? Não, não é fácil. Mesmo com sistematização, às vezes a gente esquece uma coisinha ou outra, mas é dureza. E aí Antônio, é fácil descarregar a moto todo dia, carregar tudo? Cansativo pra caramba, gostoso, mas cansativo. Cansativo. Chegar no hotel, carregar tudo, botar tudo pra carregar, baterias. Fala a verdade, quando você chega no hotel, tira tudo, tira a bota, fala ufa! Nossa, é um alívio. Aí é descansar, meu. Não, a verdade é que assim, tem que tirar mala de um lado, mala do outro, lugar da roupa suja, é coisa de carregar celular, carregar câmera. Meu, não é pouca coisa não, a gente descobre que a gente faz um procedimento, um checklist mental assim, meio que sem fim todo dia. Quando a gente chega no hotel, quando a gente sai do hotel, é um troço assim, muito doido. Você chega e é tudo muito rápido, porque tem que jantar, tomar banho, pá, porque tem que dormir cedo, né? No outro dia, no outro dia, cedo, 5 e meia, 6 horas, tá pulando da cama pra poder viajar de novo. É uma pauleira, meu, é uma pauleira. É bom pra caramba, tá? Não estamos reclamando não, mas é só um glamour aí que tava em off, aí no backstage. Não é pouca coisa não, tá todo mundo lá desmontando moto, ó lá, ó lá. Um aqui, o outro lá, a minha. Vou fazer um check-in primeiro, depois eu vou lá buscar as coisas. Mas já tô carregando aqui, ó, mochila nas costas, capacete na mão e por aí vai. Bora! A gente tem que entender que a gente tá fazendo uma aventura. Vem cá, levanta aqui. Você tá bem fisicamente? Tá. Tá. O rípio sobrava na superfície da rodovia. Tava muito fofo. E aconteceu o que pode acontecer quando a gente se expõe a um lugar desses. Vem cá, levanta aqui. Vem cá.